Fala pessoal boa noite essa é a última música da playlist não poderia faltar um drama base quem me conhece já há um bom tempo sabe mais ou menos aí o gosto que eu tenho para as músicas né um blues uma música mais eclética variada mais um drama base é algo inacreditável para mim quem vai entender um pouco mais quem ouvir com fone de ouvido que capte aí essa baixa frequência dessas caixas vai entender um pouco que eu tô falando vamos lá vamos curtir aí vamos curtir é demais essa música eu adoro essa música E aí 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 É isso aí pessoal, quem curtiu a playlist, dê um like, quem quiser compartilhar eu agradeço, foi feito com carinho, é realmente uma dedicação aí, a despedida dessas mini torres que estão tocando absurdamente bem. Bom, logo após essa música, vai estar na sequência, na playlist, vai ter aí a curva de resposta dessas caixas, tá ok? Bom, quem curtiu, compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal, é isso aí, um abraço, uma boa noite, bom final de semana para todos aí.